No início dos anos 80, uma padaria em uma pequena cidade chinesa começou a fazer um enorme sucesso. Todas as pessoas do bairro não falavam de outra coisa a não ser dos saborosos pães de carne que ali eram vendidos. Entretanto, de tempos em tempos, a padaria acabava ficando alguns dias, às vezes semanas, sem aquela apetitosa iguaria. Quando questionado do que eram feitos aqueles pãezinhos, o dono do local respondia que eram feitos com carne de porco. As pessoas achavam aquilo estranho, afinal, a carne de porco era fácil de se conseguir, os demais ingredientes para fazer o pão também. Então, por que havia aquela demora de tempos em tempos para voltar a vendê-los? Foi então que um perito em comidas resolveu ir até o local para provar o tão apetitoso pão. Ao experimentá-lo, ele realmente teve que admitir, aquele pão era muito saboroso. Entretanto, o seu aguçado paladar sentiu um gosto diferente e definitivamente não era gosto de carne de porco. Ele então compra mais um pão de carne e os leva para fazer uma investigação, para descobrir que carne era aquela. E ao sair o resultado, ele vomitou. A carne que estava sendo usada nos pães, era a carne humana. O padeiro acabou preso e na delegacia, ele confessou. Em um certo dia, ele acabou brigando com um cliente e no calor da discussão, ele sacou a faca e o matou. Como não tinha onde esconder o corpo, resolveu fazer pãezinhos recheados com a carne do homem. Porém, os pães fizeram tanto sucesso com os clientes, que ele precisava de mais carne humana. E então, ele começou a matar os entregadores que traziam a comida para ele. Dizem que ele foi condenado à morte. Mas também dizem que algumas daquelas pessoas que provaram os saborosos pãezinhos, sempre dão um jeito de conseguir mais.